No dia 9 de março de 2021, o YouTube enviou e-mail para todos os criadores de conteúdo que geram receita com o YouTube, fala das futuras mudanças nos tributos sobre ganhos no YouTube. O e-mail informa que o Google precisará deduzir tributos dos pagamentos de criadores de conteúdo fora dos Estados Unidos, para cumprir as leis do país. Essa medida começará a ser aplicada ainda este ano. E a partir de junho, nas próximas semanas, pediremos para você fornecer suas informações fiscais no Google AdSense. Assim, determinaremos se haverá alguma retenção tributária no seu canal e qual será o valor dela. Se esses dados não forem enviados até o dia 31 de maio de 2021, talvez o Google precise deduzir até 24% dos seus ganhos no mundo todo. Esse foi o e-mail enviado para todos os canais parceiros. E essas informações você vai encontrar disponíveis na página do seu AdSense. Você vai entrar no Google AdSense e vai estar preenchendo essas informações. Logo que você abrir o seu Google AdSense, você vai ver no início do painel uma informação bem importante, que você precisa inserir informações fiscais. E para isso, pessoal, é muito fácil. Eu vou te mostrar agora o passo a passo aqui no canal. Mas antes, já quero te convidar para você se inscrever no canal, para ativar as notificações e deixar o like para fortalecer o canal. Tá bom? Então, vem comigo! Bom, pessoal, já aqui na página do Google AdSense, iremos clicar aqui na opção Gerenciar Informações Fiscais. Ok, pessoal. Aqui do lado direito você vê um botão azul, né? Adicionar Informações Fiscais. Você vai clicar e vai abrir para você uma página. Aí ele vai pedir seu e-mail, né? O e-mail que você quer atualizar. Aí você vai logar e em seguida você vai ser direcionado para responder algumas perguntas. Informações Fiscais dos Estados Unidos, né? Ele pergunta, pessoal, se você aqui é uma conta de pessoa física, né? Ou entidade, ou seja, uma empresa. No meu caso, pessoa física. Vou estar marcando aqui. Em seguida você vai clicar em Próximo. Você é cidadão ou residente nos Estados Unidos? Não, galera, né? Eu moro mesmo aqui no Brasil. Então é não, viu? Fique muito atento aí, pessoal, para não responder nenhuma das perguntas erradas. Próximo. Selecione o formulário fiscal W8. Bom, pessoal, no caso aqui eu vou estar utilizando esse primeiro formulário, né? Que foi o mesmo utilizado aí na primeira vez que fiz o meu cadastro. É o W8BEN. Esse formulário geralmente é usado por pessoas fora dos Estados Unidos. E ele também é utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal. Então, a primeira opção é essa, né? Para pessoa física. Em seguida você vai clicar em Abrir Formulário. Bom, pessoal, meu formulário já está aqui em aberto, né? A primeira aqui é a identificação fiscal, né? Você vai colocar o seu nome completo aqui abaixo, né? Ou o nome do representante, né? Se for alguém que assina por você. No caso, se você possa vencer de menor, ok? Em seguida você vai colocar aqui o nome fantasia, né? No caso, o nome do seu canal. E aí você vai colocar o seu país, o seu endereço completo, o nome da sua cidade, o estado e o CEP. E em seguida você vai marcar aqui essa caixinha, ó. Que ele vai perguntar. O endereço de correspondência é igual ao endereço residencial permanente? Se for, você marca aí a caixinha, ok? E logo após, você vai em Próxima. Aí você vem aqui, né? Na terceira opção, ó. Acordo tributário. Você está reivindicando uma taxa de retenção reduzida com base em um acordo fiscal? Aí tem aqui, não. A lei fiscal dos Estados Unidos pode impor um tributo retido de 30% sobre pagamentos considerados como renda gerada nos Estados Unidos. Esse tributo pode ser reduzido ou eliminado para beneficiários qualificados de acordo com o tratado fiscal relevante, né? No caso, aí você vai clicar em Não. Em seguida, você vai vir aqui em Próxima. Bom, pessoal. Aqui na quarta opção vai ter uma prévia do documento, né? Aqui do lado vai abrir um... Aqui do lado vai abrir um formulário aí, né? Com as perguntas que você respondeu. Aí você clicando... Vai ser gerado um PDF para você. E aí você pode fazer o download, ok? Mas antes você tem que conferir as informações, se está tudo ok, né? Se está tudo certo, se você não preencheu nada errado, ok? E aí o próximo passo você vai ler aqui, ó. Confirmo que li os documentos fiscais gerados segundo o meu conhecimento. E acredito que as informações são verídicas, corretas e estão completas, ok? Lembrando, pessoal, que você vai marcar aqui e você só vai em Próximo depois que você conferir aqui, se está tudo ok. Aí você vem aqui em Próxima. Aí a quinta é a Certificação. Sob pena de perjúrio, declaro que examinei as informações neste formulário e acredito de acordo com os meus conhecimentos que os dados estão corretos e contêm todas as informações relevantes. Certifico ainda sobre pena de perjúrio. E aí você continua. É importante você ler tudo direitinho aí, para poder estar fazendo as seguintes informações, tá? Para não passar nada que não seja verídico, viu gente? E aqui em seguida você vai colocar o seu nome completo novamente, né? Que é a sua assinatura, ok? E aí tem que ser o nome completo. Você é a pessoa listada na seção assinatura? Sim, sou eu, a pessoa listada na seção assinatura. E estou preenchendo este formulário em meu nome. Aí você marca aí, ó. E aí você vai em Próxima. Aí aqui é a sexta pergunta, pessoal. O indivíduo ou a entidade identificada na seção identificação fiscal realizou quaisquer atividades ou serviços para o Google nos Estados Unidos? Aí no meu caso aqui eu vou clicar em não, né? Que eu não tive nenhum trabalho aí fornecido para os Estados Unidos, ok? Aí você vai marcar aqui, pessoal, essa caixinha. Estou enviando informações fiscais, um perfil novo que nunca recebeu pagamento. A outra opção, estou enviando informações fiscais para um perfil que já recebeu pagamento. No caso aí, né? Vamos marcar a segunda opção. O perfil que já recebeu pagamento. Aí você vai clicar aqui, né? Nessa caixinha. E aqui é alguma alteração, né? Que você queira fazer. No caso aqui, né? Não tem nenhuma alteração. No caso aqui, vamos clicar em enviar e aguardar aí para que venha tudo certo, ok? Ok, pessoal. Tudo certo, né? Vocês podem ver aqui que ficou verde, né? O status aqui está aprovado. E é basicamente isso. Fazendo todo esse procedimento, pessoal, você vai evitar de perder 24% aí da sua receita total, ok? E lembrando que esse desconto aí talvez venha a ser de uma porcentagem bem baixa, galera. Dependendo aí da informação que ele vai gerar para vocês, ok? E faça isso até o dia 31 de maio, tá bom? Porque senão, automaticamente, o YouTube vai descontar aí 24%, né? Ou melhor, o Edsense vai descontar aí 24% da sua receita total, ok? Então, o vídeo de hoje é basicamente esse. Espero ter te ajudado. Se gostou, já aproveita aí para se inscrever no canal, para ativar as notificações. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu! E a gente se vê nos próximos vídeos.